DDL 071 071 071 Desde o Fivete fazer dinheiro Sem se preocupar com amanhã Olho grosso quer saber da minha vida Quer saber tudo que eu faço, segue lá no Instagram Desde o Fivete fazer dinheiro Sem se preocupar com amanhã Fala mal de mim o tempo inteiro Mas sou puro e verdadeiro No fundo você é meu fã Derramo risco aí na bunda dela Hoje é dia de festa então vamos comemorar Os aliados estão todos do meu lado É que safado não cola, não adianta tentar O guarda-roupa tá cheio de jacaré Parece até que eu tô no Pantanal Mais tarde tem bala e chama ela Vai brotar só as perversa Louca pra sentar no pau E a cintura sempre ignorante Eu tô num poste que é pra me sentir seguro Cabelo alinhado, cheiroso e bem trajado Longe dos atrasalados que tem nesse mundo Seja bem-vindo e volte sempre Pode deixar com a gente Que aqui é só lazer As suas amigas são linda Você é mais gata ainda E sabe gerar prazer No outro dia vai rolar O besada deixa na porta de casa Pra ficar bem confortável Muito obrigada Valeu pela madrugada Você manjada sentada A noite foi nem narrável No outro dia vai rolar O besada deixa na porta de casa Pra ficar bem confortável Muito obrigada valeu pela madrugada Você manjada sentada A noite foi nem narrável Deixa os pivete fazer dinheiro Sem se preocupar com amanhã Olho grosso Quer saber da minha vida Quer saber tudo que eu faço Segue lá no Instagram Deixa os pivete fazer dinheiro Sem se preocupar com amanhã Fala mal de mim o tempo inteiro Mas sou puro e verdadeiro No fundo cê é meu fã Deixa os pivete fazer dinheiro Sem se preocupar com amanhã Olho grosso Quer saber da minha vida Quer saber tudo que eu faço Segue lá no Instagram Deixa os pivete fazer dinheiro Sem se preocupar com amanhã Fala mal de mim o tempo inteiro Mas sou puro e verdadeiro No fundo cê é meu fã E dê ele zero sete um Zero sete um Zero sete um Zero sete um A CIDADE NO BRASIL